e hoje estudo como é aquecimento só com bocal escala bom maior bora lá agora de cima agora bora lá 15 né a gente tava em 15 agora 16 bora lá do novo mesma coisa para a perna que você não é bailarino não agora vamos lá a última 20 viu olá para terminar essa pra gente fazer aquecimento no instrumento bola pronto beleza agora vamos para outro aquecimento tá e aí e aí